Como é que é a malta do asso? Bem-vindos a mais um vídeo! Olha onde é que a gente anda hoje, olha lá, olha lá! Oh diabo! Olha lá, está maluco! Andamos no Punto GT! Andamos no nosso Punto GT e vocês estão a ver que ele já está com um andamento melhorzinho! Já foste afinar, já deste jardim? Ainda não, ainda não! Dei só aqui um cheirinho na pressão, ainda com segurança, isto é, o carro está ainda com a pressão abaixo da original, ok? Mas como já fiz cerca de 600 e poucos quilómetros, já dei mais um cheirinho de pressão, não sei quanto é que estará a fazer, pá, deve estar aqui roda 1.1 se calhar, mais ou menos, já está abaixo dele original. Portanto, estamos aqui ainda na margem da segurança, não vou brincar agora mais que isto, porque já vamos necessitar da afinação. Portanto, o carro já tem assim ó, uma jardazinha já poderita, já se consegue curtir um bocadinho o turbo, já espirra, portanto o carro já está a começar a ficar divertido! E onde é que a gente vai hoje? Vamos ter com o nosso amigo Rosa, vamos mostrar o motor após estes 600 e poucos quilómetros, para eu ver aqui como é que isto está, a nível de fluidos e fugas e tudo, e vamos montar! Só um cheirinho, ainda nunca o levei lá abaixo, estou só a puxar até às 5.500, ainda não o levei lá abaixo, estou a pensar só o levá-lo lá abaixo, quando fizer mesmo os mil quilómetrezinhos é que eu se calhar vou mesmo lá até o pá 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 pá, ao corte! Mas como eu estava a dizer, vamos ao amigo Rosa para ele dar aqui uma vista de olhos, ver como é que o carro está, fluidos e tudo, está tudo ok, e vamos também montar os discos e as pastilhas, os tubos de travão e o óleo de travões que eu tinha apresentado há uns vídeos anteriores. Portanto, vocês fiquem por aí, eu ainda vou ver se o Rosa quer dar aqui uma voltinha, ver o que é que ele acha aqui do carro a fazer esta pressãozita, e vá, fiquem por aí, tem tudo para ser um vídeozinho de correr, um vídeozinho a tratar aqui do GT, que vocês tanto me falavam do GT, e agora têm vídeos do GT, como se diz em Tuga, a dar com um pau. Vá, fiquem bem, um grande abraço e até já! Pessoal, já andamos aqui com o nosso amigo Hugo, a primeira vez que andaste neste, andaste mesmo sem zero pressão, não é? Zero, 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 zerinho. É pá, fazia um bocadinho de nada. Fazia um pindinho. É pá, eu agora, como estava a dizer aqui, ó, aos meus seguidores, cara. Olha aí, olha aí, já dei aqui um cheirinho, ele está sensivelmente, é pá, pelas minhas contas, assim, a olho, Estás a ver? Deve estar a fazer para aí um bar, um bar e um. Mas, são xeringa, então já tem 600km, cara. Xexé. Xexé. 600km. Xexé, 600km. Pá, já dá para dar, está ainda abaixo da pressão original, portanto, estamos sempre só guardados, não é? Se a gente andar lá a bater no boneco é que é arriscado. Mas, quero a tua opinião, o que é que tu achas, se ele está morto, se está morto, já se sente. Já mexe. Já, já se sente qualquer corrigidinha. Falta mais. Sim. Mas já, olha, já, já dá para curtir aqui um sustozinho. Já mexe. Note que ele aqui, a carregar assim, ele aqui, enche rápido. Estás a ver, não sentes aquele esmagar e muito leque. Por acaso, se o somo estiveres aqui, acima das 3.000, o carro responde bem. Nota-se que falta a pressão. Sim, sim. Mas agora é com o aumento da afinação, não é? Não é? Falta aqui o busque. Falta o truque máximo. Pá, sinto o gajo um bocado mais forte quando sai. Sim. Com o GT, digamos, vá, normal, padrão. Original. Não. O que é que tu achas? Epá, tu, também, não podera, não é? Melhor que voa, convém ficar um bocadinho melhor, não é? Não, sim. Estou a falar, mesmo com mais baixa pressão... Nota-se muito é o barulho da escaneira da aspiração. Não é? Faz muito barulho de filo também. O gajo está a aspirar bem. Um bozinho. Se o Colin, o Colin, o Ray. Hã? O que é que tu achas? Está bom. Já respira, mais ou menos. Já. Nota-se que falta aqui um bocadinho de pressão, não é? A gente que gosta dos GTs é bater lá em cima. Falta mesmo agora é a finares. Que é para compensar essa pressão. A pressão e a gasolina, que vai ficar tudo bom, não é? É para não haver que há surpresa. Mas já está bem melhor. Está soltinho. Está, não está? Está. Nota aí isto, carregas ele. Faz-me um boi. De filo, quer dizer... De missão, não é? De missão. Graças. Pá, provavelmente foi da abertura de cabeça. De câmbio. De câmbio. É, isso manda tudo. Porque a gasolina também agora está. Por isso é que se calhar o carro não está tão eficiente. Porque não tem a pressão ainda certa para o que ele está... Agora o que vai mandar isso é o ambiente eletrônico. É, não é? Isto depois da finadinho. Se calhar toca tudo melhor. Agora tu não contaste com os poderes de origem, mas com o motor mexido, não é? Sim. Falta aqui... Falta gota. Falta gota. Falta fafisca. Falta turbo. Falta turbo. Mas está-se a fazer. Está-se a fazer. Mas nota-se bem a diferença. Nota. Nota. É o que eu estava a dizer ali. Se andares assim aqui abaixo de turbo, pronto. Se eu roubo um bocado de coisa, mas depois... Sentes ele encher o peito e até ando. Depois o homem da conta está tratando isso, certamente. A primeira noite. Só até às 5.500. Ainda não fiz mais de 5.500. Andei sempre abaixo das 4 até aos 500 km. Nunca fiz mais de 4. Agora dos 500 km aos 600 km já ando a fazer 5.500 km perto das 6. Mas ainda não estou a ver lá abaixo. Não estou a ver se tiver já espero muito. Pronto. Tenho andado basicamente só assim. Bem vamos ver como é que ele está por baixo e montar discos, pastilhas e essas cenas. Estás com vontade? Estou. A vontade é sempre relativa. Bem já temos aqui o GT dentro da oficina. Temos aqui o material todo que eu apresentei no último vídeo. O disco ATE, o disco Brembo Extra Line. As pastilhas também ATE e o alli travões ATE. Aqui o GT, a travagem. Estávamos a ver o Omega Rosa já desmontou aqui as rodas da frente. E até... Não. Não está nova não é? Não está nova mas já vi piores. A nível de fluidos. Rosa está fixe não está? Não há aqui pingas. De óleo. Está sequinho. Está só sujo. Mas não temos aqui fugas, não temos nada. Está limpinho, o mesmo aqui em cima. Se eu ver se consegue alguém ver. Olha aí. Está a maneira. Agora vamos trocar aqui a travagem. Porque isto quando começar a andar é bom que trave. Isto vai andar muito. Isto vai andar muito. Isto vai andar muito. Isto vai andar muito. Esto vai andar até. Esto vai andar muito. Esto vai andar pouco. Esto vai andar muito. Estou vai andar muito. Esto vai andar muito. Estou vai andar muito. Estar com a turtle que pega. sword diga a parte de verbas. Estão ganas. Est like a mole. Estar com a turtle. Estão com a turtle. Estar com a turtle. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bem, ponto de situação aqui da malta, está aqui o Rosa a dar-lhe no spray, para ficar isto bonitinho, qualidade, carassas, só falta ir à estufa. Está aqui o homem na escova, está na escova para ficar tudo bonitinho e como as coisas nunca correm sempre bem, 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 o que é que aconteceu aqui? Tínhamos estes, estes tubos de travão, Zé, estavam soldados. Eu não sei o que é que estavam. Estavam completamente agarradíssimos, tiveram que levar umas marteladas e uma retificadelas, mas pronto, saíram. A muito custo saíram, mas estava completamente impossível tirar isto, os homens já não estavam a querer deixar aqui o carro, já queriam ficar aqui com ele mais uma semaninha. Fogo, estava mesmo, às vezes a gente pensa que é coisas rápidas, o homem estava a dizer, isto agora é rápido, então já está. Pumba, foi um 31 para tirar aqui os tubos de travão, estavam mesmo... Isto é aqui um corte para abrir a rosca, é que não conseguiam. Estava mesmo agarradíssimo. Não conseguia desapartá-lo. Mas deu, saiu. Já saiu. Já saiu. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora pronto, já é começar a montar o material novo. Tchau. Tchau. Tá feito. Já estás a fumar a cigarreta? Já acabou? É, olha lá, para fumar é sempre aos pares, fica sempre mais um. Descozinho à frente, olhozinho novo, já está? Já está aqui. E atrás também. Está top. Mais um serviço concluído, com sucesso na HR Garage. Bem, está feito, acompanharam aqui a travagem do GT. Agora o próximo episódio, se calhar, se calhar o próximo episódio, vamos ver como é que corre a quilometragem. Não é, não é MT Rodas. O próximo episódio não é MT Rodas. Este ainda vai entrar nesta. Mas, se calhar o próximo episódio, já vai ser, se calhar, a afinar o carro. Portanto, acompanhe aí. Na descrição vai estar as redes sociais aqui da HR Garage. O homem sempre disponível aqui para trabalhar nos carros do canal. Vai estar também os meus. Mas isso já é da praxe. Fiquem bem. Um grande abraço, olha. E um grande gás. Um grande gás. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande gás. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Amém.